Boa tarde, queridos e queridas. Muito boa tarde. Muita gente, milhares de pessoas, assim foram os atos em defesa da democracia que contaram com a presença da presidente afastada Dilma Rousseff aqui em Porto Alegre nesta sexta-feira. Tanto na Assembleia Legislativa quanto aqui na Esquina Democrática ela reafirmou que o processo que sofreu foi um golpe e que contra ela não recaem qualquer acusação de corrupção ou de mau uso do dinheiro público. Eu sou uma pessoa incômoda. Eu sou muito incômoda. Eu não tenho acusação de corrupção, de uso de dinheiro público, de conta no exterior. Em primeiro lugar, esse povo está na rua porque quer manter a democracia que é nova no país. Em segundo lugar, o golpe contra a democracia é contra o direito do nosso povo preservar o nosso direito, a soberania nacional. E a Dilma representa isso, que o povo está na rua. Porque as pessoas são conscientes que o Brasil está melhor. O Brasil está melhor, cara. PT, com a Dilma, com o Lula. Eu falei, eu levanto a bandeira, cara. Eu sou petista. Para mim é um governo ilegítimo, porque nós elegemos uma proposta de governo que essa pessoa que assumiu agora não está seguindo. Está fazendo totalmente o contrário do motivo pelo qual a gente elegeu esse governo. Então, não é legítimo para mim. Quem, por algum motivo, imaginava que os problemas que o Brasil vem enfrentando, que de fato a gente vem enfrentando problemas, principalmente do campo econômico, iriam se dissolver ou se resolver da noite para o dia com um novo governo, estão percebendo que a coisa não funciona exatamente assim e pelo contrário. É importante sinalizar que há uma pauta e uma agenda própria. Essa agenda é uma agenda ultraconservadora. Nas questões dos direitos individuais e coletivos, na questão da política social e cultural. E é ultraliberal em economia. Ultraliberal em economia. Principalmente a escolha dos ministros, onde tem vários já envolvidos na Lava Jato. De que o Lula foi um motivo de impedimento, não que eu não ache correto. E a primeira coisa que ele faz é ele botar pessoas todas já com suspeito na Lava Jato. Para mim isso começou aí. É eles mesmos confessando as maracutaias que eles fizeram para fazer o golpe em nível nacional, que é as gravações. Porque chamar Alexandre Frota, receber Alexandre Frota, para receber propostas com relação à educação, demonstra que não é sério. Primeiro, não é sério. E segundo, não tem nenhum tipo de respeito com relação à população em geral. Quero dizer para vocês que nós vivemos um momento muito difícil. Um momento em que está em questão tudo aquilo que nós aqui lutamos para construir. Aquilo que nós construímos na luta de 30 anos, em 15 dias, o Michel terminou, ele e a sua turma terminou com o direito dos trabalhadores. Então, muita luta, muita gara, que nós vamos, primeiro, garantir os nossos direitos. Segundo lugar, garantir a democracia. E terceiro lugar, garantir que a presidente dê uma volta, mas governando com o povo brasileiro. Criaram contra mim o impeachment para o do leito. Alegam, alegam seis decretos e um plano sábado. Ora, os presidentes que me antecederam, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso, decretos, decretos igual ao meu, previstos na lei, ele fez 30. Na época dele não era crime, e não é crime hoje também. Eles estão fraudando, fraudando este processo. É por isso que vocês não viram naquela cena terrível do dia 17, quando deputados que votaram contra a corrupção e nome de seus parentes, pelo menos dois, tiveram seus parentes presos no dia seguinte.